Fala rapaziada do vlog, tô ligado gravando esse vídeo pra vocês, show de bola. Pessoal, eu vou fazer uma pergunta pra vocês aí. De quem é a culpa dos aplicativos estarem hoje, dessa forma, massacrando os entregadores? Aí você me pergunta assim, ah, a culpa é da situação da pandemia. Não, a culpa é sua, é minha, é nossa. Ah, mas por quê? Por quê? Porque tudo que o iFood faz, você adere. Tudo que o iFood faz, você aceita. Tudo que os aplicativos fazem, você aceita. Não, você não pode aceitar, cara. Eu sei que tem muitos trabalhadores aí, muitos entregadores, que dependem da plataforma pra levar seu pão de cada dia. Dependem 100% da plataforma pra levar seu pão de cada dia, pra pagar suas contas, pra pagar a passada da sua moto que você comprou, entendeu? Mas mesmo assim, cara, a gente não pode aceitar tudo isso. Por exemplo, essa marcação de horário aí agora, do nuvem. Cara, não aceitem isso. Não aceitem, entendeu? Não aceitem. Isso é uma falta de respeito com o entregador. É uma falta de respeito. Fazer, obrigar você cumprir horário sem direito algum? Não. Tá errado isso aí. Tá erradíssimo. Como eu vou cumprir um horário sem eu ter direito algum? Eu não tenho direito a almoço, eu não tenho direito a passagem, eu não tenho direito a lanche, eu não tenho direito a combustível. Como que eu vou cumprir um horário dessa forma? Como que eu vou ser obrigado a cumprir o horário dessa forma? Aí se você não cumprir, você é punido. Se você não cumprir, você não recebe corrida. Isso é um absurdo, meu amigo. Isso é um absurdo. Então, a gente tem que se unir e botar na justiça. Tem que todo mundo se unir e botar na justiça o aplicativo do iFood e da Rápido. Ou a gente se une ou é daí pra pior. Um dos dois. Ou se une ou é daqui pra pior. Beleza? Então, se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos, dê aquele joinha show de bola e ative o sininho de notificações que é muito importante pra nós. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau.